A literatura brasileira produzida em Mato Grosso está em festa. Bem-vindos à quinta temporada do Palavra Literária. Aqui pela sua TV Assembleia, canal 30.1, o Canal da Cidadania. Rede Legislativa, canal 3.2. E você no interior nos assiste pelo canal 9.2. Eu sou Pátia Ana e no programa de hoje eu vou te apresentar dois escritores que publicaram suas obras através de coletâneas. Os convidados de hoje são Fabrício Carvalho e Jair Donato. Correr pode ter diferentes sentidos. Seus movimentos são de enfrentamento ou de fuga. Eles permitem com que você avance em frente ou simplesmente caia no malogro. O que você faz na iminência de uma dificuldade inesperada? Mantém a postura ou mete o pé? É quando o medo e a ausência de coragem se desencadeiam ora em inquietações, angústia ou mal-estar. Sem enfrentamento, a probabilidade de o indivíduo cair na tocaia do destino é muito maior. Entretanto, a verdade é que o rugir do leão não deve ser a maior ameaça. Ele é como as adversidades que surgem de todos os lados e a todo o momento. O perigo não está nelas, pois se enfrentadas apropriadamente, podem se tornar vivências que dão ânimo rumo à plenitude. Aqui nos estúdios da TV Assembleia, eu converso agora com o escritor e editor Jair Donato. Jair, uma honra falar com você. Muito obrigada por acertar o nosso convite. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao Palavra Literária. Que bom. Excelente produção, que beneficia a todos os leitores, escritores. Parabéns pela temática. Maravilha. Para começar, eu queria falar para o pessoal de casa que você está aqui representando a Humanos Editora. E queria saber um pouquinho desse trabalho da Humanos. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa realização. O que vocês vêm fazendo, como tem acontecido. A Humanos Editora está no mercado há 12 anos, Pátia. E o ideal da Humanos Editora surgiu com esse ideal de propiciar para que o maior número de escritores pudesse publicar suas obras. Então, hoje nós temos obras, além de autores individuais, coletâneas. Inclusive, a temática do programa... Sobre o que nós iremos falar. Isso. Que é uma porta de abertura para muitos escritores. Muitos escritores que se tornaram individuais surgiram após as coletâneas. Eu falei para você em off, inclusive eu, né? Sim. Saio da coletânea que é esse processo inicial para quem ainda não tem uma editora, para quem ainda não está com o seu livro pronto, para quem ainda não tem acesso aos recursos, para quem ainda não foi contemplado no edital, Então, daí surge essa ideia de coletivo. Verdade. De fazer junto, que beneficia e facilita os processos editoriais também, né? E como você também é escritora, você sabe a função de uma escrita, ela é terapêutica, inclusive. Então, de acordo com o gênero, uma obra de autorrelatos, por exemplo, às vezes as pessoas até sofrem, né? Como diz o Manuel de Barros, escrever é doerra, é dorra, né? Então, às vezes é sofrido para a pessoa, mas é uma libertação. Então, a escrita é uma catarse para muitas pessoas e elas se sentem mais leves e aí começam a expressar a lidez de emoções, sentimentos. Então, de acordo com o gênero, é uma autorrealização a escrita. Colocar para fora, né? Sim, exato. É porque o que é escrita é um canal de expressabilidade. Então, quando você escreve, muitas emoções, muitos sentimentos, as palavras são limitadas, nós sabemos disso. Mas, utilizando o máximo de recursos, é saudável. Muitas pessoas relatam, olha, após essa escrita, eu consegui elaborar internamente várias situações que tinham pensado, não sabia como lidar com determinadas situações. É muito bacana ouvir isso. Então, é mais do que, por mais que você escreva uma poesia, por mais que seja uma ficção, ali tem um pouco de você. Sempre tem. Muitas pessoas, todo mundo tem sentimento, mas a expressabilidade tem várias vias. A escrita é uma delas. Você faz isso não só na escrita, né? Ajudando pessoas a se desenvolver no geral. Sim. Esse processo de ajudar pessoas tem mudado a sua escrita também? Com certeza. Porque eu acredito que isso te atravessa. Com certeza. A gente, nós somos feitos de trocas, e a gente, quando a gente dá para o outro, a gente está recebendo também. Sim. E aí, como isso tem te atravessado? Como isso tem atravessado a sua escrita? Há vários fatores. Um deles é a leitura. Quem lê, escreve melhor. Sim. Qualquer pessoa pode escrever, mas quem lê, escreve melhor. A gente sempre fala disso. É repertório, né? Bagagem. Sim. Então, assim, eu desde a infância sempre gostei de ler. Passei um período na adolescência, meio de rebeldia ali, mas depois continuei. Então, eu sempre gostei muito de ler. A leitura é muito boa, para que fomente até mesmo uma certeza, trabalha a sua estima, inclusive, para a escrita. Agora, a aprendizagem é um processo contínuo. Sempre a gente tem que aprender. Então, o processo da leitura é um deles. O processo de você conhecer, acessar diferentes autores, diferentes estilos, ajuda também você a escrever melhor. O respeito à autenticidade, ao trabalho de cada um é algo muito fantástico. Essa acolhida, ela é muito envolvida com respeito. Então, eu posso receber um texto do qual não faz parte do modo de eu ver a vida, do modo de eu próprio escrever, mas é um processo empático. Eu preciso entender como é que aquela pessoa, o que ela quer expressar, como é que ela está escrevendo. Por que você precisa analisar uma obra, ora técnica, ora uma obra poética? Como que eu vou chegar para um poeta e dizer, não, isso não deve ser assim? Não tem a seda de bolo, né? É dele, é dele. Eu só preciso respeitar. E aí, seguir as regras gramáticas, que na poesia até elas são questionáveis em alguns momentos, mas eu preciso, assim, acolher e promover aquele autor. Então, é uma função muito bacana, de você poder olhar de uma maneira bem ampla. E você que precisa dar a direção ali, né, para essas palavras. Sim, verdade, verdade. Jair, o nosso papo está muito bom. Me tirou até o fôlego aqui. Fiquei até meio sentimental. Mas é justamente por causa dessa generosidade na sua fala em receber o trabalho do outro. Eu achei isso incrível. Eu queria que você deixasse para aquela câmera ali, ó, suas redes sociais, o pessoal de casa poder seguir o seu trabalho, conhecer o trabalho da Humanos, poder conhecer sobre a coletânea, sobre o trabalho que vocês vêm fazendo. Pode deixar para aquela câmera ali, ó. E minha rede social é arroba psicólogo, aliás, Jair Donato psicólogo, aí fica esta rede aqui oficial. E a Humanos Editora é arroba Humanos Editora. Lembrando que é Humanos com a letra U. E aí vale a pena acessar e conhecer lá todas as publicações que a Humanos Editora tem. E uma mensagem bacana, se você pensa em escrever ou já tem escritos, publique. Sabe, Pátia, a publicação, quando um autor lança uma obra para a sociedade, é a maneira dele imortalizar o pensamento dele. Então, imortalize a sua contribuição e deixe-a para o mundo. Maravilha. Eu vou chamar um breve intervalinho e já já a gente volta com o nosso próximo convidado, maestro Fabrício Carvalho, para a gente continuar falando sobre coletânea. Obrigado. E você aí de casa, aproveita esse tempinho, corre lá e segue a gente no Instagram, arroba Assembleia MT. Dicas, sugestões, todas muito bem-vindas. Antes de sair para o intervalo, você confere a dica de leitura do escritor Jair Donato. E a dica de leitura aqui para você que está nos acompanhando é esta obra, uma das referências da Humanos Editora, chama-se Comunicação Pacífica. Uma coisa interessante é que o autor desta obra, o Maher Hassan Musleh, ele é um palestino refugiado no Líbano, que depois veio para o Brasil, e ele advém de grandes massacres, onde perdeu praticamente toda a família. E ao invés de ele se tornar uma pessoa revoltada em relação à vida, se tornou um dos grandes promotores da paz. Hoje o Maher mora na Austrália, mas é um brasileiro há muitos anos, é um autor muito querido nosso, e ele também é psicólogo. O Maher dedica nesta obra sobre a importância, inclusive a técnica, para que todos possam ter uma comunicação pacífica. Quem gosta do tema relacionado à comunicação não violenta, esta é uma obra indicada. Porque nas relações sociais, nas relações familiares, no nosso convívio no dia a dia, na relação consigo próprio, é muito importante que seja pacífico, é muito importante que tenha-se a paz nas relações. Isso não quer dizer ser pacífico diante dos desafios, diante dos conflitos, mas significa lidar com eles da melhor maneira, de forma que a pessoa não malogra a si próprio e nem sabota as relações ao seu redor. Está aqui uma leitura indicada, comunicação pacífica, vale a pena a leitura para a melhoria das relações interpessoais. Me sinto vivo, vivo eu estou. E por assim sentir e de fato ser, algo sem dúvida me alimentou. E foi o afeto, além de muito bem querer. Foi alimento para a alma, vitamina para o coração, um elixir que acalma, que mexe fundo na emoção. Amor não é só eu te amo em letras, todas ordenadamente escritas, com trilha sonora e pôr do sol. É muito mais, são achados, são extras. Amor é cuidado, não é escandaloso, pode estar velado providencialmente silencioso. Amor é presença sutil, mas constante. Amor não tem peso, tem aroma de flor. Amor é excitante, mas deliciosamente tranquilizante. Amor, seja ele qual for, faz a vida acontecer com muito mais valor. O constante muitas vezes só é percebido nas faltas, quando o ar pesa e os cheiros das flores se despedem. Eu não, quero estar atento e sensível às belezas mais altas, aos amores variados e genuínos, e que eles, até o final, me alimentam. De volta à Palavra Literária, aqui na sua TV Assembleia, canal 30.1, o canal da cidadania. Agora, o nosso bate-papo é com o maestro e escritor, Fabrício Carvalho. Fabrício, maravilha te receber aqui. Fala pessoal de casa que hoje o jogo inverteu. Fabrício já me entrevistou, hoje é a minha vez. Que alegria, querida. Muito obrigado pelo convite, a TV Assembleia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo Palavra Literária, que é um programa tão importante, tão fundamental, um olhar de indução à literatura brasileira feita em Mato Grosso. Enfim, estou muito feliz. Não tenho nem roupa para participar de um programa chique, mas vou tentar. Vou com a roupa que eu estou mesmo. Tá bom. Fabrício, acho que é a dúvida de muita gente que te conhece, que está vendo você aí se movimentar na literatura também, mas que te conhece ali da música, né? Como que a literatura encontrou o maestro? Cara, é assim, é um processo muito natural, porque eu sempre trabalhei com a letra, né? Eu sou músico de formação, composições, músicas letradas, músicas sem letra, mas a letra sempre fez parte do meu universo. Inclusive compondo músicas para letristas, né? Aquelas famosas parcerias. Então, assim, sempre trabalhei com a letra, sempre adorei ler. Na minha casa sempre se leu muito, minha mãe professora. Então, assim, é uma coisa muito normal. Agora, escrever e publicar é um relacionamento tardio, é uma paixão tardia, né? Uma paixão já com o homem mais maduro, né? Depois de ter feito muita coisa das diversas plataformas artísticas da música, trilhas de cinema, óperas, tanta coisa, rock, samba, né? A letra, ela vem para dar, acho que, vazão numa maturidade pessoal de revelação. Eu sempre escrevi também, o meu livro recente é uma coletânea de coisas que eu escrevi nos últimos 20 anos. Então, colocar para fora e deixar registrado isso é um exercício que eu gosto muito e a oportunidade de escrever dá vazão nesse processo mais maduro da vida. Quando você fala de um processo tardio, tem aquilo de antes tarde do que mais tarde. É, é, eu acho que é isso, é isso. No momento certo. É se permitir uma nova experiência de vida. Sim. Então, eu acho que essa experiência, ela vem também com o acúmulo das conquistas, né? Na área profissional, na área pessoal, depois que você é pai, né? Depois que você perde gente, né? Depois que você entende a sociedade, às vezes cruel, né? Então, isso tudo é parte de um processo de colocar para fora e tem sido uma experiência muito legal, sabe, Pátia? Porque você, primeiro que você sai da sua zona de conforto, você sai de uma altura que você hipoteticamente está... Estável ali, né? No que você já estava fazendo. Não, o que eu falo é, não, você começa do zero, é uma prática de humildade, de ofertar o que você escreve para alguém avaliar. Então, eu acho que tudo isso é muito importante e tem sido uma experiência muito bacana. Estou muito feliz. Essa experiência feliz acaba de resultar num lançamento. Um lançamento de uma coletânea aí com 25 escritores. É, o Menestrel. Menestrel Bar dos Versos e Rimas. Que é um projeto muito importante da Humanos, né? É um projeto que permite que várias pessoas se adequem e entrem num projeto coletivo único, onde todo mundo é igual a todo mundo, onde todo mundo tem o mesmo valor, tem o mesmo respeito, né? Isso é um exercício sensacional de equalização social. É a permissão para novos escritores, né? Como eu, estar ao lado de gente muito importante, que está num desses 25, né? Enfim, é um exercício democrático e que permite que mais gente conheça a nossa literatura, que o mercado se promova. Enfim, é o ganha-ganha. Estou muito feliz. Acho que é a terceira etapa do Menestrel, do Barços, Verdos e Rimas, da Humanos, né? Então, são três pacotes de jovens escritores, de novos escritores. Enfim, a Humanos fazendo o seu compromisso com a divulgação da literatura brasileira feita em Mato Grosso. Estou muito honrado de estar no Menestrel. Fabrício, sem dar muito spoiler, eu queria que você falasse para a gente sobre o que fala Menestrel. O que vem nesse livro? O que o leitor vai encontrar ali? Na minha parte, Pátia, são sete poesias e, assim, sem nenhum problema, são as minhas primeiras poesias escritas para a publicação. Eu tenho outras coisas, tenho letras de música poética, né? Coisas que eu não publiquei, mas essas foram pensadas para o Menestrel. Então, ali tem um Fabrício Carvalho muito maduro, aliando uma descrição pessoal com algumas revelações, né? Quando você fala de amor, por exemplo, é você estar falando do seu amor, né? Claro que você está falando de um amor hipotético, mas o Jair falou isso, você não fala quando você escreve de algo que você não sente. É difícil, né? Mas poesia, né? Então, tem no Menestrel, tem sete poesias minhas reveladoras, maduras e muito humildes, né? Muito humildes. Eu acho que é um exercício que você precisa praticar muito. Aliás, sobre qualquer coisa da vida, né? Música, letra, dança, tudo você precisa praticar muito. Mas eu me senti muito confortável quando eu entreguei para a editora. Falei, ó, agora é com vocês, porque a minha parte foi feita com muito cuidado, né? Tem soneto, tem coisas com formas. Foi um exercício, mas é um exercício que veio do coração. É um exercício diário e que lapida o escritor muito, né? A gente tem falado aqui no Palavra que a poesia, ela precisa ser escrita. O texto, a obra, ela precisa ser escrita. Fabrício, nosso bate-papo está muito bom, mas eu tenho que ir para o próximo bloco, preciso chamar um intervalinho. Queria que você deixasse para aquela câmera suas redes sociais, para que o pessoal de casa possa te acompanhar, possa conhecer mais sobre o seu trabalho, tanto na música quanto na literatura, possa lá te seguir, fazer perguntas, sugestões e criticar também seus trabalhos. Fundamental, arroba maestro Fabrício Carvalho, tem lá toda a minha produção, tem lá os meus conceitos, tem lá o que eu estou produzindo, o que eu penso, tem coisas fora da estética musical também e artística, minhas reflexões sobre sociedade, acho que tem umas coisinhas bacanas lá, vai ser um prazer recebê-los e aceitar os comentários, as dicas, vai ser um prazer. Fabrício na íntegra lá. Na íntegra, completo. Vou chamar um breve intervalinho, já já a gente volta com o nosso outro convidado, que vai compor esse bate-papo aqui, Jair Donato, tá bom? Tá bom. Você aí de casa, aproveita esse tempinho, corre lá no Instagram, segue a gente, arroba Assembleia MT, no próximo bloco eu volto com mais Palavra Literária e a gente continua esse bate-papo. Antes de sair para o intervalo, confere a dica de leitura do escritor e maestro Fabrício Carvalho. Bom, a minha dica para o programa de hoje, para os amigos que estão assistindo, é uma coletânea muito interessante, chamada Arte, Cultura e Civilização. Arte, Cultura e Civilização é um compêndio de vários artigos de gente do Brasil todo, que exatamente falam sobre esses temas do título em textos leves, em textos muito importantes, com citações ou não, mas com uma profundidade bastante interessante para quem gosta do tema de arte como um todo. Então, dos organizadores Valério Masuoli e Gilberto Morbach, da editora Letramento, a minha dica é Arte, Cultura e Civilização. Estamos de volta com Palavra Literária, aqui nos estúdios da TV Assembleia, e eu continuo o nosso bate-papo com os escritores Jair Donato e Fabrício Carvalho. Meus queridos, para continuar esse terceiro bloco, eu queria falar com vocês sobre as coletâneas, é o nosso mote aqui, né? Como que isso soa para vocês em questão de ajuda? Ajudar os outros escritores, ajudar os trabalhos de vocês, fazer essa conexão com outros artistas, como vocês têm enxergado a importância das coletâneas? Vocês que são dois produtores de coletâneas aí, ó. O maestro Fabrício aqui, né? Já tem várias coletâneas também. Mas é isso, eu vejo como uma via de acesso ao mundo da expressabilidade, seja de sentimentos, de emoções, de sensações, de experiências, e também de vivências pessoais. Muitas pessoas são conhecidas através das emoções, né, maestro? Expressas na escrita. A gente conhece autores renomados em que a gente conhece, fica sabendo mais sobre eles até algumas vivências através da escrita. Há também aqueles que expressam sensações que não são próprias e até deixam claros isso, mas de alguma forma eles admitem isso internamente. Agora, o mais importante quando a pessoa expressa uma emoção, um sentimento na escrita, é o benefício que provoca outras pessoas. O gênero poesia, por exemplo, cada leitor interpreta conforme sua base psíquica, interna, emocional, e aquilo revitaliza em muitos momentos. Essa interpretação é tão pessoal, né? Sim, exatamente. De cada texto, de cada problema. O autor pode escrever pensando em algo, em atingir algum objetivo, mas quando ele descobre o que ele proporcionou, muito além daquilo. Acho que a coletânea, Pátia, ela é, além desse portal que o Jair define muito bem, esse portal de acesso ao coletivo, é um ato de generosidade dos autores também. Porque quando você se coloca à disposição de construir algo coletivo com o outro, mostra um pouco da tua versatilidade como ser humano também. A sua disponibilidade em estar ali somando com o outro também, né? Deixa de ser um produto do ego para um produto para o outro, né? Do coletivo mesmo. É você ali, mas são um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo de levar a sua palavra, mas de forma coletiva. E eu acho isso generoso, eu acho isso bonito, eu acho isso necessário, né? Para uma sociedade que às vezes é tão fechada, é tão ela própria, é tão egocêntrica, né? A coletânea permite que a generosidade extrapole, permite que a editora amplie, permite que o organizador pense de forma coletiva, ou seja, é o famoso ganha-ganha. Todo mundo ganha, né? E eu acho que essa é a solução, inclusive, para uma sociedade melhor. Falando nessa escrita nacional, regional, agora é aquele momento que a gente faz uma troca aqui. Um leu o outro, o outro leu o outro, e a gente conhece a escrita de um pelo olhar do outro. Beleza? Beleza. Então, Jair Donato, eu gostaria que você lesse o maestro Fabrício de Carvalho. Poxa vida, que honra! Para a indicação aqui, não é ele? Deixa eu pegar, então, uma... Então, é um leu o outro, o outro leu um. Um leu dois, o outro leu um. Eu vou pedir, então, para o Jair, assim, modestamente, com uma humildade, ler esse poema que está publicado no Menestrel, que é um pouco dessa coisa da palavra. Amei, que já começa com o tema aqui de conhecistencial, cerca da palavra. Está vendo como a gente se revela? Seguirei escrevendo essas palavras teimosas, palavras que insistem em vir para o mundo, palavras nuas, lapidadas, dissecadas, subvertidas. Palavras capazes de desconstruir verdades sufocantes, palavras que traduzem todas as línguas, traduzem até os dialetos de sonhos distantes, palavras que espelham o riso sincero, o choro de emoção, as que colorem os dias de vida a menos, palavras capazes de espantar tudo o que não faz cantar o coração. Aquelas que trazem as belas, as belezas escondidas, seguindo, assim, escrevendo o invisível, o sentir, o pensar, a vida, seus mistérios, as despedidas. Palavras de coragem e da luz no final de todos os túneis. Palavras que vêm de dentro e organizam tudo, uma palavra por vez. Palavras. Obrigado, maestro. Obrigado, querida, que leia. Maravilha. Obrigado, obrigado. Que honra. Agora é sua vez, maestro. Vamos lá. Vamos ver a maestra aqui. Maestro vai fazer para a gente uma leitura de Jair e Donato. Que responsabilidade, né, Pátria? Meu Deus do céu. Esse programa inteiro aqui hoje está uma responsabilidade muito grande, né? Está, 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 está fácil. Repensar. Como se comportaria a humanidade caso fosse acometida por um colapso na Terra? Ficaria pacífica? Essa é uma relação que se dá além do âmbito biológico. Mas estão aí alertas severos sobre o uso desmedido dos recursos naturais. Como seria o relacionamento das pessoas mediante bruscas alterações no clima, escassez, refúgio, racionamento, perda e separação de entes queridos? Castigo? Punição divina? Não. Apenas o reflexo deplorável da moral humana que decorre de como trata os recursos naturais do hábitat que ora vive. Contudo, o próprio ser, esse emaranhado de complexidade, é que poderá mediar a permanência na Terra, conduzir o destino para a melhor saída ou para o caos. Precisa entender-se o homem como o mero hospedeiro deste lugar, até então descuidado. Repensar o modo de viver por aqui é a via considerável. Jair, Donato. É outro nível, né? É, sensacional, sem palavras. Eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui na quinta temporada do Palavra Literária, o nosso café literário, o nosso cantinho aconchegante, Jair Donato, Fabrício Carvalho. Muito bom estar com vocês, muito obrigada. Obrigado, Paty. Um prazer estar com vocês, você, uma pessoa brilhante, uma artista completa. A gente tenta. Jair, um homem que eu admiro, respeito, quero perto. A TV Assembleia, a Palavra Literária, toda a equipe, obrigado pela acolhida. E façamos mais. É necessário mais espaços para a gente falar de cultura, de educação, para a gente tornar a nossa sociedade referencialmente social. Muito obrigado. Exatamente. Paty, esse é um daqueles momentos de felicidade que a gente tem na vida. A vida é feita de vários momentos felizes e são deles. Ao lado do maestro, ao seu lado, agradeço pela receptividade de toda a equipe. É por falar de um tema nobre como este. Ler é um hábito, é uma prática em que trabalha, faz com que a gente aceite mais a diversidade. Estudos, inclusive, mostram isso. Faz com que o leitor diminua o preconceito, entenda melhor a posição do outro, se torna mais empático. Portanto, a leitura como a escrita são práticas que conduzem o próprio ser ao desenvolvimento de si mesmo. Parabéns e obrigado por esse espaço. É o que nos torna humanos. Sim, de verdade. Muito obrigada. O Palavra Literária de hoje fica por aqui. Lembrando que esse conteúdo e outros você pode assistir no nosso canal no YouTube, TV Assembleia MT. Na semana que vem eu volto com mais literatura brasileira produzida aqui em Mato Grosso. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.